Vamos ver aqui os números da Diagnósticos da América SA, referentes a 31 de 3 de 2024, um T24, aqui pela base anual, do um T23 para um T24, a receita subiu 5,5% de R$ 3.534.000 para R$ 3.727.000, ganho de R$ 193.922. O lucro bruto subiu 1,4%, o lucro operacional reduziu 0,9%, o resultado antes dos tributos sobre o lucro, um prejuízo aqui, reduziu 20,6% e o prejuízo do período aumentou 6%, de menos R$ 166.000 para menos R$ 175.955, aumento de menos R$ 9.905. A margem bruta reduziu 1,15 pontos percentuais de 29,7% para 28,6%. A margem operacional reduziu 0,5% e a margem líquida passou de menos 4,7% para menos 4,72%, variação de menos 0,02 pp. Então aqui de positivo ganho de receita, porém o lucro não chegou ainda, apesar da melhora aqui antes dos tributos, mas o prejuízo aumentou um pouquinho aqui. Na base trimestral sequencial do 4T23 para 1T24, a receita subiu 12,3% de R$ 3.318.000 para R$ 3.727.000, um ganho de R$ 409.781. Lucro bruto subiu 67%, lucro operacional subiu 397%, o resultado antes dos tributos sobre o lucro prejuízo reduziu 55,5% e o prejuízo do período reduziu 67,3% de menos 537.358 para menos 175.955, variação de 361.403, redução no prejuízo, um ponto interessante aqui. A margem bruta subiu 9,35 pontos percentuais, margem operacional subiu 6,3 pp e a margem líquida melhorou 11,5 pp, de menos 16,19% para menos 4,72%. Progresso aqui, bom ganho de receita aí e redução no prejuízo, mas está no prejuízo ainda, né? Vamos ver aqui então alguns detalhes da R&E resumida 1T23. Para 1T24, a receita subiu 5,5% e os custos aumentaram 7,2%. Como isso fechou aqui um lucro bruto 1,4% maior de 1,050.000 para 1,065.000, ganho de 14.942. As despesas receitas operacionais saldo negativo de despesas, elas aumentaram 2,4%. Com isso, o lucro operacional caiu 0,9% de 306.000 para 303.245, que era de 2.779. Adicionando aqui, resultado financeiro, o líquido de despesas financeiras melhoraram aí, reduziram 9,3%, embora ainda muito elevadas, hein? De menos 534.862 para menos 485.000. Uma melhora de 49.950 de redução das despesas financeiras. Com isso, o resultado antes dos tributos sobre o lucro aqui, um prejuízo, reduziu 20,6% de menos 228.838 para menos 181.666. Uma melhora de 47.171. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui um T23 com prejuízo aqui nas operações continuadas de menos 167.750 para menos 176.309. Apesar do aumento aqui de 5,1%, foi aí menos beneficiado aqui, né, no T24 com créditos aqui de imposto de renda e contribuição social. Então, um resultado aqui melhor antes dos tributos sobre o lucro, uma redução maior aí do prejuízo, hein? Porém, entra no prejuízo, né? Com as operações descontinuadas, fechou aqui um T23. Prejuízo de menos 167.750 para menos 174.127. Um aumento de 3,8%. E aqui, atribuído aos sócios, um aumento de 6% no prejuízo de menos 166.000 para menos 175.955. Aumento de menos 9.905. Estamos vendo alguns progressos aí, né? Porém, tem muito trabalho pela frente ainda, hein? Vamos ver alguns indicadores aqui. Prejuízo por ação no T24, 23 centavos. Receita, últimos 12 meses, 14.446.000. Com prejuízo, últimos 12 meses, menos 1.175.000. Margem líquida aqui, menos 8,1% em função dos prejuízos. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, R$1,56. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$3,36. E o PEL, últimos 12 meses, menos 2,15. Negativo em função dos prejuízos. PSR, 0,18. Um PSR bom, porém, tem que estar alinhado aí com outros indicadores também, com os resultados, né? Mesmo quando o PEL aí chegar no positivo, esperamos que chegue no positivo, ainda assim o PEL poderá estar um pouco elevado, né? Então, atenção aqui. PVP, 0,35. Estamos pagando R$3,36 por uma ação que vale R$9,54, de acordo com o valor patrimonial por ação. Desconto de 64,8%. Porém, sempre observar aí, né? Que o desconto tem que ser aí entendido e observado de acordo com os resultados que a empresa vem trazendo para que o desconto possa ser aproveitado, né? Prejuízo aqui, últimos 12 meses, com o patrimônio líquido de R$7,183,000. Temos um retorno sobre o patrimônio líquido negativo, menos 16,4%. A variação aqui, patrimônio líquido 4T23 para 1T24, menos R$146,719. Capital social realizado, não teve alteração aqui, 4T23 para 1T24. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado R$2,529,00, com dividendos de 0%. Últimos 12 meses e o prejuízo acumulado aí. Vamos ver aqui então a alavancagem. Considerando aqui, uma dívida líquida de R$9,599,00, com receitas de R$14,446,00. Está em 0,7%. Então, está bem elevado aqui, né? Dívida líquida altíssima. Observando aqui pelo resultado operacional, últimos 12 meses está em 10,5 vezes. Dívida líquida bem elevada em relação ao resultado operacional, hein? E pelo patrimônio líquido também está bem elevado, 133,6% de dívida líquida maior do que o patrimônio líquido. Vamos ver a variação aqui do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$9,17,00, com base na cotação 3,36, uma queda de R$5,81,00 ou menos 63,4%. Um ano antes valiam R$10,30, uma queda de R$6,94,00 ou menos 67,4%. E elas começaram em 2023 valendo R$14,07,00 e fecharam o ano valendo R$9,62,00, uma queda de R$4,45,00 ou menos 31,6%. Então, uma queda bem expressiva aí de um ano para cá, hein? Muito trabalho pela frente. Vamos ver aqui o gráfico. Aqui no comecinho, em 2024, R$9,17,00. Vem só deslizando ao longo do ano e continua corrigindo aqui em função dos resultados, hein? Vamos ver mais alguns números aqui para finalizar. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 2,7% de R$3,534,00 para R$3,630,00. E o prejuízo aqui aumentou 69,9% de menos R$166,00 para menos R$282,00. E aqui no 3T23, a receita subiu 3,8% para R$3,769,00 e o prejuízo reduziu 36% para menos R$180,507,00. Aqui no 4T23, a receita reduziu 12% para R$3,318,00 e o prejuízo aumentou bastante, hein? R$197,7% para menos R$537,351,00 que já observamos. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.